RKA4JL – E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a comparar áreas. Isso porque algumas figuras, apesar de terem formas diferentes, podem ter a mesma área, ou seja, a mesma superfície. Eu construí algumas figuras aqui em um software de geometria dinâmica, e nós vamos entender bem isso utilizando ele. Eu coloquei elas em uma malha e coloquei este quadrado aqui, que tem uma unidade de área. Basicamente, é ele que vai servir como a unidade de medida padrão de área. E se nós quisermos calcular a área deste quadrado aqui, observe que eu consigo colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 quadrados com uma unidade de área. O que significa que este quadrado aqui tem uma área de 9 unidades de área. Agora, olha este retângulo. Não dá para sabermos exatamente qual é a área dele, porque ele não está alinhado com a nossa malha. Mas podemos mover e colocar certinho. Vamos contar qual é a área dele? Olha, 1, 2, 3 e 4 unidades de área. Isso significa que a área deste retângulo é diferente da área deste quadrado. Então, a área do quadrado é maior do que a área deste retângulo aqui. Agora, olha estas duas figuras. Vamos descobrir a área delas? Deixa eu colocar aqui uma do lado da outra. Para descobrir a área desta figura, nós podemos utilizar o nosso quadrado com uma unidade de área. E nós vamos ter 1, 2, 3, 4 e metade do quadrado aqui. O que significa que esta figura tem 4 unidades e meia de área. Agora, esta figura vai ter 1, 2, 3, 4 unidades e meia de área. Ou seja, estas duas figuras possuem a mesma área, que são 4,5 unidades de área. Ou seja, apesar de terem formas diferentes, elas possuem a mesma área. Então, figuras com formas diferentes podem ter a mesma área. Agora, estes triângulos aqui, será que eles possuem a mesma área? Nós podemos colocar um do lado do outro na mesma posição? Vamos contar. Cabe um quadrado aqui, um outro aqui, outro aqui e sobram 3 metades de quadrado. Então, a área deste triângulo é 4,5 unidades de área. Isso porque, se eu juntar metade daqui com a outra metade daqui, vai dar um quadrado inteiro. E como eu já tenho 3 unidades aqui, com mais uma unidade, vai dar 4 unidades de área. E ainda vai sobrar esta metadinha aqui. Portanto, este triângulo tem 4,5 unidades de área. E, se você observar, o mesmo acontece com este triângulo aqui. Nós vamos conseguir colocar 3 quadrados inteiros dentro dele. E eu ainda posso juntar estas duas metades aqui para formar um outro quadrado inteiro. e vai sobrar outra metade. Isso significa que estes dois triângulos têm a mesma área. Até porque, se eu colocar um em cima do outro, nós vamos ver que representa a mesma figura. Então, se as figuras são iguais, necessariamente elas devem ter a mesma área. Mas, se as figuras forem diferentes, elas podem ter a mesma área também. Por fim, se nós compararmos esta figura amarela com este retângulo, será que elas têm a mesma área? De novo, eu posso usar o quadrado, que é a nossa unidade de área. E o retângulo vai ter 1, 2, 3 e 4 unidades de área. Nós já tínhamos calculado isso antes. E esta figura tem 1, 2, 3 e 4 unidades de área e mais metade aqui. Ou seja, 4 unidades e meia de área. Isso significa que esta figura tem uma área maior do que esta aqui. Até porque, se você colocar uma figura em cima da outra, você vai ver que ainda sobra um pedacinho aqui. Então, é isso que é comparar áreas. É dizer qual figura tem maior ou menor área em relação à outra. Ou até mesmo se possuem a mesma área. E eu espero que esta aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! Tchau! 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 Tchau!